É galera, a gente conseguiu virar um Super Saiyajin proibido, mano. Exatamente, a gente fez a fusão do Broly com o Goku. Ou melhor dizendo, o Kakaroto. Então a gente tá muito forte mesmo. Conseguindo derrotar até os Madins com um soco só. Esse é o nível da nossa força. E a gente não para por aqui porque temos muitas coisas pra fazer. Porque como vocês podem ver, tem muitos modos proibidos que a gente pode fazer ainda. Então hoje eu quero chegar no mais forte que um Arcosiano pode ser. Bom, mas antes disso eu tenho que dar uma passadinha ali no Crazy porque eu tenho uma missão pra ele. Como eu disse pra vocês anteriormente, eu tenho que ir lá no Crazy e contratar ele, velho. Eu acabei esquecendo de falar com ele antes, então eu vou aproveitar agora que eu tô lembrando. Que aí sim a gente consegue já logo resolver essa parada do Madin. Bom, deixa eu ver. Ah, achei ele, ô Crazy. Opa, e aí meu bom? E aí mano, ô, tá estiloso, hein? Foi pra mansão Maromba? Ô, então, você viu como é que tá os uns com o meu pai? Tava lá no templo treinando, aí eu saí desse jeito aqui, enfim. Ah, eu sei qual templo é, o do Toguro, né? É quase esse mesmo. Mas bom, não é disso que eu vim falar com você, cara. Vamos ao ponto. Tá, o que você quer? Então, é sobre aquele maninho que tá ali atrás, que eu aparentemente mostrei na casa dele, né? Certo. E também sobre o Madin que acabou roubando minha base. Que é, eu não sei se você for sabendo, eu acho que é Golden o nome dele, alguma coisa assim. Tá bom, eu falei com ele já. Pois é, velho, é essa a questão. Eu quero que você espione eles e eu vou fazer, eu te dar o pagamento que você me pediu. Hum, pagamento? É, eu sei, eu sei escolher o pagamento, mas eu quero que você descubra o que que eles estão fazendo, onde que é a base deles e tudo. Descobre tudo pra mim saber se eles são Madins que estão destruindo o mapa ou não. Ah, então tá bom, então. Eu já até tenho uma estratégia perfeita pra ficar muito forte e conseguir espionar todos eles. Ah, beleza, mano. Isso é perfeito. Então é isso que a gente quer. É nóis, ó, tapinha aí do contrato feito. Beleza, eu acho que agora não é muito bom de ter um tapinha, não. Eu aguento. Será mesmo? Aham. Ó, então tá, você que pediu, hein? Eita, aguentei, aguentei. Não acredito, isso é possível, eu achei que não ia dar. É o monstro sagrado, mano. Caraca, mano, por isso que tá com a roupa de Kaioshin, tinha que ser. Não, confia na aranha e respira, cara. Ai, ai, não, eu vou até embora depois dessa, que é com vergonha. É, nóis. Bom, conversei com o Crazy e eu tô surpreso. Ele aguentou, ele sobreviveu a um tapa, meu, velho. Realmente, eu achei que esse golpe ia matar ele. Fiquei com medo, na verdade. Mas, bom, ele sobreviveu, então, beleza. Sinal que não sou o único que tô ficando forte aqui. É, velho. E agora, chegou a missão, né? Inclusive, eu vi que tem um Arcosiano Boss aqui, mano. Eu acho que seria interessante se a gente derrotasse ele pra gente conseguir alguns... Bom, como eu posso dizer, né? Alguns essências de Arcosiano mais rápido. E, vamos ver aqui... Nossa, a gente é muito forte. Como é que o Crazy não morreu com isso, cara? Meu Deus, mano. Forte mesmo. A gente é muito forte. Tem que pensar que eu sofria pra derrotar esse cara antes, mano. Bom, mas o melhor de tudo é que esse drop do Arcosiano Boss, ele já é o suficiente pra gente tá fazendo pelo menos algum modo decente de Arcosiano. E eu não vou ficar usando esse modo proibido meu aqui pra tudo também, né, velho? Porque senão fica tudo muito fácil. E eu tenho que pegar de barra aqui o Arcosiano, porque aí sim eu vou ficar forte. Eita! O que é isso aqui? A explosão será vista de longe? Hã? Sua vez está próxima, Everton. Nós sabemos de onde você é. Que? 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 Como é? Mano, mano, não. Calma, calma que eu tô confuso. Muito confuso. Quem que colocou isso aqui? Mano, literalmente, ninguém sabia onde é minha base. Caraca, agora eu tô com medo. Mano, alguém tá me espionando e alguém já descobriu onde é minha base. Será que roubou alguma coisa? Tá, os meus keys fortes estão aqui. Meus modos, eu acho que estão aqui também. Tá, os keys fracos também estão aqui. A essência. Tá, parece que tá tudo aqui. Ele não roubou nada, mano. Mas estranho, deixado só as plaquinhas. Tá, eu não vou pensar nisso, mas enfim. Vamos ao foco, porque agora que eu tenho que ficar forte mesmo. Inclusive, eu vou até esconder esse modo meu. Eu acho que essa base secreta já não tá tão secreta assim mais. E ó, basicamente pra mim tá fazendo o Arcosiano, eu preciso aqui. Só desse espírito Arcosiano e pronto. Foi muito fácil fazer o Arcosiano base. E agora sim, a gente tira o nosso modo poderoso e guarda ele aqui. É, acho que o meu inventário é o lugar mais seguro pros meus itens estarem. Então, bora. Mano, eu virei... Olha isso, cara. Mano, eu virei um Arcosianinho, velho. Eu tô muito pequenininho, velho. Que gracinha. Não, eu tenho que aumentar a força disso. Ainda bem que eu tenho alguns keys. Ai, cara. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu usar esses keys que estão no meu inventário. E olha, eu consigo fazer esse Arcosiano completo, mano. Que é um pouco mais forte do que o Arcosiano normal. Que é o base que eu tava usando. Ficou muito engraçado, cara. Tá, agora a gente aumentou um pouco mais de força. E eu acho que agora sim, tá decente a coisa. O negócio é achar mais o Arcosiano pra eu conseguir upar o meu modo mais ainda. Então, vambora. Eita, olha o que eu achei, velho. Achei uma espada. Caraca. E uma bela espada, viu? A espada Z. Cê é louco, mano. A espada Z é uma espada muito linda. De verdade. Eu gosto muito da espada Z, mano. Ela é dos meus espados favoritos. A minha é um pouco mais forte. Vou continuar usando a minha. Mas eu vou guardar essa espada Z aqui pra mim. E eu tive uma ideia, mano. Não tem lugar melhor pra mim tá conseguindo derrotar Arcosianos. Se não aqui. Ainda me é que usei. Tem até um aqui, velho. E vai ser tu mesmo que vai tomando, mano. Vai ser tu mesmo que eu vou pegar desprevenido. Aí. Pronto. Consegui aqui, ó. Tem algumas energias. E, opa. Tem... Tem o Crazy aqui. Ah, tá. É. O bom é que em volta de Namek começa a spawnar muito Arcosiano, velho. Eu acho que é uma tendência de Arcosiano morrer em Namek. Não sei. Eu acho que eu tô... Eu tô até me sentindo mal. Um embrulho no estômago. Melhor eu sair daqui. Eu vou aproveitar que eu tô aqui perto da vila do Crazy. E eu já vou logo... Eita, achei aqui. Haha. Ah, lógico que eu vou pegar, né? Não sou besta. Enfim, continuando aqui. Eu vou aproveitar que eu tô aqui perto da vila do Crazy. E vou usar a craft table dele, cara. É. Aparentemente não tem craft table aqui. Mas, realmente, mano. Você será o próximo Crazy 1007. Sua hora vai chegar. Meu Deus. Os caras realmente estão atacando ele. Aquei a nova base do Rhinos. E aí, Rhinos. Tá bem, cara? Ah. É, Berti. O que você tá fazendo de Namek, velho? O cara não. Então, é. Eu virei um anão, mano. Mas, enfim. Deixa eu te explicar rapidinho. É porque, basicamente, eu tô querendo upar todas as raças que existem aqui, no máximo. Pra me acostumar com elas e fazer a forma ultra, entendeu? Ah, tô ligado. Ah, calma aí. Ah, agora que eu reparei que você também tem essa craft table. É, acabei de terminar aqui a saga. E ainda, o Goku Black, ele me dropou uma foice. É, então. Eu consegui ela também. Só que eu não tô usando ela, não. Eu prefiro a espada slash. É, e também o Piccolo Treino me deu a dança metamoro. É, o Piccolo é zica, mano. Mas, enfim. Eu só vim aqui pra usar essa craft table porque eu tô longe de casa. Ah, tá de sacanagem que a minha cara que você vê aqui na minha casa... Pra fazer isso. É, é sério. É, porque eu tava passando aqui, eu vi a vila do Crazy. Aí eu pensei, pô, vou passar aqui e aproveitar que tem craft table, né? Aí eu tô aqui. É. Mas tá bom, vou deixar você aí. Eu vou lá pegar o mecanismo porque eu vou ter que fazer agora o modo fusão aqui dessa craft table pela primeira vez. Meu Deus, tá boa sorte então, velho. E olha, eles são muito fortes, você não vai se arrepender. Beleza, falou aí. Falou. Bom, vou aproveitar aqui que eu já tô na mesa do Rhinos. É, o que é que eu preciso exatamente pra me upar aqui de Arcosiano? Ah, de outro aqui. Meu Deus. É difícil. É difícil. Muito difícil. Eu não consigo. Nossa, vou ter que farmar mais? Mano, então vambora aqui, Arcosiano. Sem vergonha. Meu Deus do céu. É quem que conseguia mesmo? Acho que era com... Ah, eu já sei que eu tenho que deutar, mano. Eu tenho que deutar aquele Sayajin maldito. Ai, eu não acredito que eu tô voltando pra Namikusen pra deutar um Super Sayajin. Nossa, já logo achei, mano. E perto da nave ainda do Goku. Oh, é muita coincidência. Eu tô com medo. Quer ver o que eu vou fazer, mano? Eu vou fazer logo uma armadilha pra ele, velho. Será que eu vou ter reflexo rápido? Bom, só vou descobrir se eu tentar, né, mano? Tem que ir. Aí eu bato nele. Pulo. Pulo. Ah, miséria. Ai, não deu bom, galera. Não deu bom, não deu bom. Eu não sou muito bom de mira. Tá, mas aqui deu certo. Então aqui tá ótimo, mano. Aqui já é o suficiente. Agora eu só tô derrotando ele. Meu Deus do céu. Tem muito tempo que eu não sofro com uns bosses desse aqui, velho. O bom é que eu tenho essa Rupi Slash, que ela é muito forte. Bom, aproveitar que eu já tô aqui do lado da casa do Rhinos. E agora, finalmente, eu vou conseguir fazer meu modo, mano. Eu espero que eu tenha conseguido ir o suficiente. Fazendo aqui meu modo Arcosiano naquele pique. E olha só, agora sim, Arcosiano total. Ok, ok. Temos o Arcosiano total. E, ó, agora não está grande. Agora não está grandão. Eu só tenho que equipar minha roupa, eu acho. Nossa, pior que não. Minha roupa fica bugada nesse modo. Mas tá, pelo menos a gente tá um pouco mais forte. E, bom, deixa eu ver aqui qual que vai ser o nosso próximo modo, mano. Escrevendo Arcosiano, eu acho que a gente já consegue descobrir qual que vai ser. Tá. Teoricamente, eu tô com esse Arcosiano total. Depois dele, seria aqui o Arcosiano Super. Ou não? É, exatamente. O Arcosiano Super, que eu faço com o Ki Místico. E o Ki Místico, eu consigo fazer seis dele. Então, vamos ver aqui se eu consigo fazer. Aqui, quatro e... Opa! Consegui! Consegui, GG. Aliás, eu não consegui, mas a gente vai conseguir. Aê, agora sim a gente conseguiu, mano. Ah, moleque. Deixa eu ver aqui se o pai ficou chifrudo mesmo. Nossa senhora, viu? O tamanho das gaia. Chama, meu filho. Agora eu tô em defesa, mas não. Agora o pai tem mais defesa que tudo. Bom, e agora deixa eu ver aqui. O próximo modo a fazer seria o Arcosiano God. Que, bom, eu já posso fazer também. E... Meu Deus do céu. Pô, os caras... Os caras é um brutamonte, velho. Mas, enfim, deixa eles aí pra lá. Vamos continuar aqui e fazer o nosso Arcosiano God. E, finalmente, mano, eu consegui virar o Arcosiano God. Ué, eu diminuí de tamanho? Ih, rapaz, eu fiquei pequenininho. Olha isso. Meu Deus do céu. Você não me dá esse negócio. Você vai morrer. E você... Ô, o que que tá acontecendo aqui? Ô, o cara tá me roubando aqui, ó. Não tô roubando nada, não. Não tô roubando ninguém. Não, eu tava aqui na casa. Eu tava aqui na casa. Nós fez uma troca. Aí a gente trocou o negócio lá que ele pediu pra essa creche em tempo que eu não tenho aqui, ó. Não, ele pediu outra aqui. Devolve a craft table. Tá, então me devolve meu item que eu coloco aqui. Vai. Três, dois... Você dropa, ó. Três, isso. Dropou. Pronto. Fica aqui de volta. Toma esses blocos. O cara me passou um golpe, o Everton. Eu vi o cara quebrando a casa aqui. Aí do nada... Eu sou alto aí, eu tenho que passar, tá ligado? Eu tenho que passar pra casa. Mas, assim, tipo assim... Ô, Inns, ele tá mexendo no seu valor. Ô, para aí, ô. Pode ficar com essa parada aqui. Você pediu outra aqui. Tá, outra aqui também. Dá, deixa ele daqui, ó. No super aqui pra caramba, olha. Que divino também, ó. Você vai deixar o cara roubar seus itens assim? Sem falar nada? Mano, ele falou que vai dar meus itens. Ó, isso daqui também eu quero. Ele vai me dar dançamento amor. Eu acho, né? Isso daqui também... Eu vou embora. Qualquer coisa você me chama, viu? Isso daqui também é bom. Eu tô falando, mano. Esse arcosiano tá muito suspeito, véi. Aliás, nem é arcosiano. É madim. E eu não posso ficar com esse modo, mano. Eu tô usando esse modo demais. Tá, eu tenho que usar o Golden Freezer. Pronto. Agora sim, a gente é Freezer dourado. Igual o boss que a gente tava enfrentando antes. Ai, ai. Lar doce lar, né? Não tem nada melhor do que nossa casa. E ainda bem que aquele estranho não sabe onde é a minha casa, velho. Deixa eu até subir aqui. Ou pelo menos... Ou acho que ele não sabe, né, mano? Porque já apareceu as placas aqui. Pra ser ele o madim safado, não é nada. E bom, como eu disse antes, agora a gente tem que evoluir um pouco mais, né, mano? Porque a gente tem que fazer esse arcosiano Super Gold. E a gente consegue ele com Super Kid Divino. Que eu tenho aqui aos montes. Então, esse aqui já não é problema. Bora tá craftando essa estranha aqui, mano. Tem que craftar. Tem que craftar. E, ok, já fiz aqui o meu Super Gold. O meu Super Gold já tá aqui. E esse aqui é o Super Dourado, mano. A gente ficou aqui com um ponto de força a mais, tá bom? Assim, o meu Super Slidin é muito mais forte? É. Mas já tá bom também. Mas é ok, né? Nada é perfeito. Mas, bom, a gente tem mais coisa pra tá fazendo. Então, vamos tirar aqui o Super Arcosiano. E ver aqui qual vai ser a nossa próxima evolução, velho. Porque com certeza ela não deve ser nada fácil. Meu Deus do céu, velho. Que superior. Nossa, é logo o Arcosiano com o Wii. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho aqui o... Nossa, eu tenho. Mas, nossa, vai gastar muito, mano. Eu tenho tão pouco o Ki Superior. Mas a gente pode ir... Nossa, não. O Hakai é muito pior. Tá, agora qual que eu faço? O Hakai ou o Superior? Eu acho que o Hakai combina mais com o Freeza. Então, eu vou pegar aqui o Ki Superior. O Ki da Destruição. Vai, eu consigo mais depois. Vamos embora. Meu Deus. Eu vou me arrepender disso. Ele pior que eu acho que nem dá. É, nem dá. Meu Deus. Vou ter que fazer. Tá, o Ki da Destruição aqui é Ki Rosé com Ki Maligno. Prontinho. Aqui. E agora a gente vai fazer o Arcosiano Hakai Shin. Meu Deus. Eu acho que ninguém fez esse Arcosiano porque ele é muito difícil de fazer. Tcharam! Meu Deus do céu, velho. O Arcosiano Hakai Shin, ele é mais difícil de fazer do que o Arcosiano Extinto Superior. Sinceramente, muito mais difícil. E aí, ficou muito da hora, tá? Bom, e foi assim que a gente conseguiu virar um Hakai Shin Arcosiano, mano. Freeza, Deus da Destruição, é real.